Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strove, e hoje é Ranked, rapaziada. Galera, um vídeo um pouquinho diferente do normal, eu gravei com um amigo meu, o André, ou Kels, como vocês quiserem chamar, e a gente tava jogando algumas Rankedzinhas, sem pretensão, e caímos até contra caras com o RLCS Major Elite, a famosa tagzinha azul. As partidas ficaram muito engraçadas, o André muito resenha, e eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo. E, guys, eu queria trazer alguma coisa pra vocês também, que algumas pessoas me perguntam qual gravador eu uso, ou o que eu tô usando pra salvar meus clipes aqui pro canal, e lá no Twitter também, e basicamente eu uso amedal.tv. E por que eu gosto desse aplicativo? Bom, gente, eu nunca mais perdi nenhuma Play que eu fiz, porque aqui tem um sistema de recorte automático, se você quiser ativar. Eu não tenho mais problemas com baixa qualidade nos vídeos ou nos clipes, porque aqui você consegue gravar até em 4K nesse aplicativo. Dá pra separar trilha de áudio, então aquelas notificações de Discord já aqui não aparecem mais. Eu consigo editar o meu clipe pelo próprio aplicativo, que particularmente é bem fácil, e outros apps. Então, eu posto algumas plays lá no Twitter, usando a edição do próprio aplicativo. Dá pra colocar uma tecla de atalho diferente pra cada jogo, então no Rocket eu uso uma tecla de atalho, e no Valorant eu uso outra. E é assim que eu seto, pelo menos. Além de você conseguir marcar seus amigos nos seus próprios clipes. Fechou? Então, pra quem tinha dúvida, curiosidade, eu uso amedal.tv. E, bora pro jogo. Nossa, aqui é muita vitória, véi. Meu parceiro. Vem essa porra, tô acompanhando full, rápido. Vambora, vambora. Beleza? Só se você quiser. Pode ir solo, ficou do seu, mano. Tancou? Foi muito cozy. Tomamos. Ah, tomamos, véi. Que isso, esse cara é muito forte, cara. Que beleza de passe, hein? Gostou desse passe calculado? Só a fofada, só. Só aquela. Esse que o Kioffers conhece, né? Esse eu conheço pra caramba. E esse aqui que ele vai pensar que é dele? Pensou mesmo? Ai, caralho! Hum, manda no meio. Nossa! Tem ainda mais um. Eu quase. Imagina. Bom, porque eu não tenho ambush, tá? Nossa, boa sorte pra mim, né? Boa sorte pra você, tá? Não fake? Não é. Ai, o cu dele! Eu confiei muito da pro dele, véi. Você tirou, ó. Não. Tiro. Ah, mano. Meu Deus. RILCS, Major Elite. Eu tava só de longe vendo. Tô sem a verba aqui, viu? Boa sorte. A verba é foda. FAKING! FAKING! Que belo passe, viu? Opa, valeu, véi. Eu só não entendi o que ele não pegou, entendeu? Foi fraquinho, graças a Deus. Olha lá, ó. Então toma aí, ó. Key off. Toma mesmo. Dormi aqui, véi? Tô no follow. Só ganhar que eu faço. É, ó. Só fazer, no caso. E aí, né? Que é só fazer mesmo? Não é, véi. Ele é bom. Ó, pegado. Toma, lá no cantinho. Caralho! Tô rápido, tá? Eu vi, eu vi a velocidade. E eu confiei muito, tá? Olha lá, eu. Caralho. Joguei, tá? Aqui, eu fui de ele. O que 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 eu achei aí? O que 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 eu achei aí? O que 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 eu? Não entendi nada. Eles não entendem. Eles não entendem a magia. Fomei. Tomou não. Tomou sim. Nossa! É open. Tá open, Net. Que defesa. Não, não, não. Você vai ter que ver a maestria da curva, beleza? Cadê a maestria da curva? Que isso? Deu pra ver nada, mas eu gostei. Graças a Deus. Errei o timing, véi. Errei o boost, socorro! Ai, eu achei que você tava já, mas você pega, né? Pode. Tô zero, viu, meu colega? Você tem boost. Peguei. Tudo meu aqui. Não, é tudo meu. Toma. Errou! Meijo Elite! Toma, toma, toma! Ó, gostei dessa manobra. Gostei dessa manobra sua. Ó, fiz um gol, 700 pontos. Vambora! Vamos, véi. Mas assistência ali, o cara foi o garçom do Rocket League. Entreguei no pé? Cara, foi mais na mão. Tão fácil que foi, entendeu? Tão belezinha! Cara, tu soa nem um porco. Sabia que porco nem soa? Impossível. Juro por Deus. Impossível. Eu juro. Não, não, não. Porco não soa, cara. Lógico que soa, cara. Ele não soa, cara. Ele não tem poros que soar. Eu vou pesquisar, eu vou pesquisar agora. Vou pesquisar agora, cara. Pode... Ó, não mexe na partida. Pesquisa agora. Eu vou ler em voz alta pra você, tá? Tá. Quando você ver quem tá do outro lado, você vai chorar de rir. Mas escreve soa, mano. Não sei escrever. Suar. Suando como um porco. Caralho. Não soa mesmo, não, véi. Eu falei, cara. Não soa. Eu tenho conhecimento prévio. Abacaxi piacá, não. Você viu ali? Eu vi. Que legal, mano. Não é uma tryhardzinha aqui? Ah, lógico que é, meu champs. Tomamo. Acabou tryhard. Não é uma tryhardzinha aqui? Tomamo. Beleza. Não, agora é foco total. E aqui ganhando. Toma. Ah! O que é isso? Mano, o cara esperou esse tomo do meu. Ui, ui. Tomou zero aqui, mano. Aí, não faz isso aí, não. Não é um passe caminho? Sim, dele então. Toma, toma. Que isso? Tô falando, tô falando. Não é uma esquerda? Se não é uma esquerda. Nossa, mas aí não deixou. Incomodo, incomodo. Assim não. Assim não. Nossa, ele errou, véi. Não esperava isso. Aí. Acelera. Tô zero, meu amigo. Oi, é só fazer. Tá open. Não tá mais, não. Não tô aí. Pensei que você chegava. Não tô aí, véi. Boa sorte aí agora desse jornal. Não, é eu ruxando seco aqui. Pô, é agora. Não é mais um? Nossa, que passe, hein? Que passe. Pode falar. Pode falar. Que qualidade. Gameplay. Que qualidade. Ah, e se passe, hein? Se encaixa. Cuidado aí que eu tô... Não pego. Eu tô muito alto, véi. Fiz, 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 fiz. Vamos ver. Entrega o Zanaroli. Entrega o Iridi. Não é um direito? É muito, véi. Que golaço esse truque. Papo é, turma. Deu pra adiante. Vou juntar aqui. Não vai fazer agora. Não vai ser pro Psycho, então. Vai dar não. Não sei se é pro Psycho, não. Bom, é o que eu tenho pra hoje. Não consegui te chutar ali. Se Deus é bom, ele vai nascer. Ó. Você tá com o Bush, né? Eu tô. Pode, então. Confundimos ele aqui, viu? Bom, bom. Bom, bom. Vamos nessa. Vamos nessa. Melhor que eu fico só a vida aqui agora, ó. Nossa, minha vida tá boa mesmo. What? Aqui é minha já, Estran. Toma. Que isso. Outra, então. Mais uma? Mais uma? Só fazer. Só fazer. Ótimo. Toma aí. Que partida, hein? Que partida. Agora sim. Você é lindo. Vamos. Beijinho. Eu não aguentei, não. Calma aí. Reports. Eu não estou vendo o contrário, cara. Gostou? Só um momento. Brilhou. Aqui você brilhou, tá? Aqui é eu no kick-off. Toma. Kick-off já. Vai estrear a partida. Eu não sei. Aqui eu já tirei pro lado. Aqui é nóis, ó. Aqui é ceiling. Cadê? Pinch. Bolaço. Ah. Toma teu. O cara tirou, velho. Nossa. Toma esse rush. Toma. Toma rush. Nossa, ele veio. Uh. Estou subestimando, tá ligado? Isso que é foda. Não sei se enfim, por favor. Pode passar, mano. Fica à vontade. Toma esse passe, então. Só fazer. Não quer. Não quer, né? Beleza, beleza. Ah, errei o doubles. O que importa é a intenção, não é? Tentei, né? Aqui eu clipei. Foda-se. Aqui eu clipei. Você roubou o meu... Buche. Que golaço, Struve. Ah, ele deu pré-jump. Não vai deixar. Opa. Opa. TNT, né? Tentou, tentou. Só bloco, só. Tá. Meu Deus, cara. Para de passar reta aí, galera. Eles estão meio lagadinhos ali. Ah, acabou, velho. Acabou a verba, mano. Acabou a verba do governo, mano. Bumpei um. Só pra você fazer um play mais sossegado. Tentou que funcionou, não é? Cara, eu fui muito longe, olha isso. Eu acho que é o pouco mais diferente da história, velho. O mais demorado da história, velho. Que que é isso? Fiquei muito longe da bola. Não vai dar. Gai! Não vai dar, não vai dar. Não vai dar. O importante é a vitória, no final das contas, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Gostaram, rapaziada? Pra quem tem mais dúvidas sobre a Mel.TV, eu criei uma conta nova aqui e vocês podem ver o link na descrição pra assistir os meus clipes. Dá uma olhadinha lá e deixa no comentário. Marca também lá os seus clipes que eu vou avaliar eles pra vocês, fechou? E, gente, eu realmente tô gostando muito da Mendel TV pela praticidade que ela tem. Dá pra gravar literalmente qualquer jogo e personalizar suas gravações em setup diferente. com tecla de atalho, resolução, áudio e qualquer coisa que você queira editar pra cada jogo diferente. Dá pra editar os clipes, colocar filtro, meme, efeito, texto pra legendar no TikTok. Além de já poder compartilhar os vídeos e clipes em canais verticais, tipo TikTok, Shorts, Instagram. E se o seu Discord não para de cair, dá pra fazer live e conversar com seu amigo pelo app da Mendel TV. Compartilhar em qualquer rede social, com todas as suas edições já feitas, marcar automaticamente seus amigos nos clipes que estiverem também usando o app da Mendel. Então, se você curtiu esse aplicativo, o link pra Mendel TV vai estar aí no primeiro comentário fixado. Se vocês puderem deixar o seu like e sua inscrição, me ajuda e fortalece demais aqui, rapaziada. E eu também faço coach. Então, se você está preso em algum rank e não consegue subir de jeito nenhum, às vezes o que você precisa é só de alguém que consiga te dar um caminho e te mostrar o que você está fazendo de errado. caso o teu interesse, pode entrar no meu Discord que eu tenho tudo explicadinho lá pra vocês. É isso, rapaziada. Um abraço quente e tchau.